Olá, meus amigos! Esse vídeo dessa semana é de um passeio que eu fiz para almoçar em Nova Veneza e que acabei almoçando porque o restaurante não está abrindo mais nos domingos. Nova Veneza é uma cidade perto de Goiânia, colonização italiana, e muito bonitinha. Tem uma festa em maio, que vem pessoas da colônia de Nova Veneza, em Santa Catarina, com folclore, com danças, com músicas. Vale a pena ir a Nova Veneza passear e almoçar. Tem uma cantina lá muito boa e a festa também é imperdível. O vídeo está aí, eu espero que vocês gostem. Depois que eu saí do encontro de carros antigos, eu resolvi almoçar em Nova Veneza. Aqui eu estou na Marginal Botafogo. Agora na estrada para Santo Antônio de Goiás. Essa região é muito bonita. Toda plantada dos dois lados da estrada. A região é de monocultura de soja e agropecuária de corte e leite. A região é muito bonita. Música Uma paisagem bonita com uma serra ao fundo Aqui na entrada de Santo Antônio de Goiás Santo Antônio é uma cidade onde há uma estação que faz estudo de arroz Música Homenagem ao santo Música E o trevo de Santo Antônio para Nova Veneza Música Antes de Nova Veneza tem vários condomínios Todos eles com foco na colônia italiana Música Nesse condomínio parece que o nosso amigo Reginaldo tem uma casa Música Chegando ao portal de Nova Veneza Música Interessante que eles colocaram as flores todas nas cores da bandeira italiana Música Nesse portal tem um painel Que é para ser tirado fotos junto a ele Música Música A praça da igreja E essa praça também muito bem cuidado, muito bonitinha Música Música Uma fonte com um pequeno monjolo Música Música E funcionando Música A colônia italiana se fez presente aí Inclusive mantendo as tradições na cidade Música Um laguinho com uma fonte Esse é o restaurante que a gente sempre vinha almoçar Museu Histórico da Cidade Música Música Isso aí é parte de um vídeo que eu fiz no ano passado na festa Da cidade de Nova Veneza Que eles chamam, inclusive, colônia de Santa Catarina Que vem trazer o folclore e as festas italianas Da região de Nova Veneza e Santa Catarina Música Música A volta resolvi vir por Nerópolis Estradinha também Estradinha também, uma beleza Música Mais gado Olha que coisa interessante Vários cavaleiros passeando pela cidade Uma das entradas de Nerópolis Um lago Incrivelmente bonito e grande E onde as pessoas usam pra lazer Muita gente nadando, jet ski Pessoal curtindo mesmo o lago Música De Nerópolis pra Goiânia é a pista dupla Música Música O trevo da Perimetral Música Olha a Goiânia ao fundo Música Na marginal de volta Chegando em casa Música Pois é gente Espero que tenham gostado do vídeo Mostrei pra vocês uma cidade pertinho E agora Me preparando pra semana que vem E quem sabe Você vem com a gente Música 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 Obrigado.